Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Boa tarde, bom dia, boa noite, minha gente. Gente de Carioca já entrando no ar. Um programa must do Rio de Janeiro. E já começando, a feijoada das campeãs. A última feijoada do Carnaval Carioca, do Rio Otton Palace Hotel. Cida Moraes esteve lá e teve muita gente de suma importância. E Cida Moraes hoje invade a feijoada do Hotel Otton. Iniciando com o show da Julie Costa, depois com a bateria do Império Serrano. E no final, a banda Brazuca. Vamos com a gente? Que beleza, fevereiro, fevereiro, insistência. E Cida Moraes agora, chegando até você. Com o que acontece no Rio de Janeiro hoje, ó. Hoje, exatamente hoje. Pra finalizar o Carnaval, a gente teve uma voz linda. Que eu vi desabrochar, que eu vi nascer. Essa cantora que hoje, ó, tá cantando. Tá engrandecendo e tá deixando a gente respirar essa harmonia. Essa voz linda, Julie. Como é que é você se apresentar aqui hoje numa feijoada? Então, é uma experiência muito boa. Ainda mais porque o Otton me deu a oportunidade de ir pra cá. E ainda mais porque eu vou conhecer duas bandas maravilhosas, digamos assim. Eu vou conhecer o Brazuca, que é de samba rock. E ainda vou conhecer a bateria da mocidade, que chegou em segundo lugar. Então, assim, pra mim é... Eu acho que eu tô mais animada do que o pessoal da feijoada. E aí, pra mim, foi uma experiência maravilhosa. Eu pude preparar um outro tipo de setlist, que também é minha cara. E é a cara do Rio de Janeiro. Então, a gente teve muita MPB, muita bossa. A gente, obviamente, teve Tom Jobim, Caetano Veloso. Então, assim, pra mim foi uma oportunidade, uma experiência, assim, enriquecedora. E quando você olha essa quantidade de gente aqui, e você que começou bem intimamente, muito quietinha, cantando, como é que você se vê hoje como cantora? Ah, se eu parar pra olhar, sei lá, um ano atrás, é completamente diferente. A gente vai mudando. À medida que a gente vai fazendo shows e a gente vai fazendo, assim, conhecendo espaços diferentes e públicos diferentes, isso só tende a aumentar você, né? Só tende a te enriquecer. Então, assim, cada oportunidade pra show, cada experiência dessa, é um, digamos assim, um investimento pro futuro. Então, assim, é maravilhoso. Eu adoro, né? Então, fazer o quê? Salve 2017! Salve, Júlia Costa! Quem quiser acessar, chega aonde? Quem quiser ouvir mais de você, onde é que a pessoa procura? Qual veículo? Então, você pode procurar no Facebook. Júlia Costa, com dois L's. Você pode procurar no Instagram, Júlia Costa Oficial. No YouTube, que é o mesmo nome. E no Spotify, eu tô lá com o meu CD autoral, chamado Te Desenho em Palavras. Então, é só procurar e curtir! Uhul! Gente, carioca chegando pra você, com você, e fazendo o programa, te levando ao entretenimento, à alegria e sempre, à paixão dessa cidade maravilhosa. A minha pergunta é a seguinte, o que que você achou? Ela é suspeita pra falar, mas ela é a pessoa que pode falar de uma maneira muito mais clara e de evolução. Que hoje a sua irmã se apresentou aqui, ó o coraçãozinho batendo, aqui no Otton, numa feijoada. Conta pra gente, o que que você sentiu? Ah, eu fico sempre muito emocionada quando eu vejo ela cantar, quando eu vejo o quanto que ela melhorou, e o quanto que ela cativa todo mundo. E eu sei que ela lutou bastante pra estar aí hoje cantando, então eu tô muito feliz. Então vamos continuar, porque a gente carioca não para! Vai e volta! Vai e volta! Hoje nós tivemos um show aqui, mais do clima brazuca, com a Júlia, bossa nova, samba, MPB, foi muito legal, a gente, acho que a gente abriu uma nova vertente na carreira dela, um estilo de música mais Brasil exportação, eu acho que isso vai dar samba. É com muito prazer que estou aqui, e muito mais surpresa, por estar acompanhando da Júlia Costa, que nos brindou aqui, músicas maravilhosas. Então, que ela seja a cada dia mais feliz, e seja de crescimento a carreira dela. Beijo! muito bom, a cada dia ela está evoluindo mais, voz cristalina, maravilhosa, tem muito talento a Júlia Costa, muito bom, gostei muito. Muito bom, muito profissional mesmo, um timbre gostoso, não é? Uma voz gostosa de se ouvir, de você pode ficar à vontade, gostei muito, muito mesmo. Renato, eu queria saber, o que você achou aqui de Júlia Costa aqui no Otton, hoje no Otton? Maravilhoso, cada vez o show está cada vez melhor, eu acho que está em um desenvolvimento crescente, bastante interessante, muito bom, adorei. Olha, eu achei maravilhoso, eu acho que ela tem uma voz divina, encanta todo mundo, muito bom, muito bom, adorei. Esse é o primeiro show que você assiste da Júlia Costa? É o segundo, o segundo show, mas com esse repertório de música popular foi o primeiro e gostei bastante. O show da Júlia Costa, ele é fantástico e hoje ela fez uma inovação de uma participação bem brasileira, de uma forma bem despojada, ela está com a presença de palco cada vez maior, ela está abraçando o público de uma forma extremamente carinhosa e de uma forma bem profissional, cada vez ela se torna uma estrela e de uma promessa de sucesso muito grande. Ela é uma pessoa fantástica, de um carisma muito grande. Muito obrigada. Tchau, tchau, tchau! A young and handsome, a boy from Eden, a man who goes walking, but when he passes, it's a girl who passes, goes on. When he walks, it's like a salmon, his swing's so cool, and he just turns to me, but when he passes, it's a girl who passes, goes on. But I want him so so clean, how can I tell him why I love him? Bem, gente, vocês devem estar querendo saber do que se trata esse figurino. Esse figurino foi inspirado na submissa, aquelas mulheres que têm prazer, tendo um tipo de prazer diferente. E eu hoje vim, não em homenagem, mas vim lembrando a elas, que aqui a gente prende a criatura que a gente escolhe, não importa se é homem ou mulher, e aí a gente faz o que quiser com a criatura. E esse figurino aqui foi patrocinado, e foi um apoio maravilhoso da Vida Secreta. E a Vânia sempre presente, em todas as minhas roupas de fantasia, enfim, bom gosto, é Vânia, Vânia da Vida Secreta. O que ela tem de notável, ela tem de conteúdo, gente, Cristiana Pompeu. Não é pouca coisa não, gente. Cada hora ela tá crescendo mais, crescendo mais. Já fez musical com o Charles Miller, Cláudio Botelho, já trabalhou no Zorra Total e um Timete. Conta pra gente como é que surgiu o seu veia artística cômica. Bom, eu, assim, puxei muito minha mãe, né, minha mãe que tá aqui, Carmen Pompeu, minha mãe é, foi bailarina clássica, é cantora, é atriz também. E o meu pai, apesar de ser engenheiro, ele tá aí, o Cláudio, ele é um piadista, né, meu pai é uma figura, ele chega assim e faz um stand-up espontaneamente, é o temperamento, não sei, acho que eu puxei dos dois, 50-50, assim. Você, assim, o que que te agrada mais? Fazia televisão ou fazia teatro? Ah, eu amo fazer os dois, eu acho que é um complemento, assim, é um veículo muito diferente do outro, assim. Televisão é fascinante, você aprender com o funcionamento e você atinge muita gente, assim, o reconhecimento é muito imediato, né, você aparece na televisão cinco minutos, as pessoas te abordam, falam, comentam, se sentem íntimas, né, assim. E o teatro é fundamental, assim, eu não consigo parar de fazer teatro. Quando o Zorra entra de férias, eu tô em cartaz, então eu vou emendando uma coisa na outra, porque é uma coisa viciante você ter a resposta da plateia, você fazer uma piada e as pessoas rirem na hora, né, é uma troca, você contracena com a plateia, né, é muito bom, é muito bom. Olha, eu só desejo pra você mais sucesso, mais sucesso, e eu quero ir na sua estreia, hein? Com certeza, pode deixar, eu chamo vocês. Tudo bem, Letícia? Estou precisando na trancinha aí, melhor agora que eu vou comer feijoada, né, óbvio. Vamos colocar a orelhinha, gente? É, bota a orelhinha. É o primeiro dia que eu uso a orelha, tá, eu tô me acostumando, ela tá meio tortinha ainda, mas ela é linda, não é? Linda é você, garota, eu, hein? Ah, você também. Quanto é que você mede? 1,73, mas hoje eu devo estar com 1,80, né, que eu dou com um salto gigante. Letícia, é, um passarinho me contou que você vai sair, lindíssima, na capa de uma revista. Olha só, eu acho que até eu tô me entregando, né, com a sua orelha. Sim, vou sair, é, a data prevista pra chegar nas bancas é dia 26 de março, e tá linda, linda, linda. Maravilhosa, super sensual, e deixando pouca coisa pra imaginação, tá? Então, a galera tem que comprar, porque tá muito bacana. Linda, e você, mas eu me lembro que quando eu te entrevistei, você tava fazendo um programa de TV, que você, me parece que era de MMC, que você, o que que você fazia? Eu acho que foi numa festa junina. Nossa, peraí, faz tempo então, porque faz muito tempo que eu não vou numa festa junina. Mas desde que eu voltei pro Brasil em 2012, eu trabalhei na Mix TV, num programa de moda, apresentando um programa de moda, depois num programa de viagens. Trabalhei na Globo, no Faustão, e depois três anos como jornalista, esportiva, editora de texto no Fox Sports. Né? Tem aqui em Puxar, né, o da Atena, né? Tem, o da Atena e a Mirth, né, a dona Mirth também. Beijo, todo mundo fala do papai famoso, mas tem a mamãe também, que também é jornalista. Bom, então, eu só queria te pedir, se você quiser emprestado, emprestado não, dado, você vai e elege alguém. Aqui, peraí, isso aqui é justamente pra isso. Sabe aquele filme, 50 tons escuros de cinza? Eu tô vestida de submissa, mas é um submissa diferente. Super atual, submissa carnaval. Exatamente, submissa carnaval, que a gente que, a gente não é a submissa, a gente vai buscar o submisso. Olha, cada um com o seu gosto, né? Eu acho que nessas horas vale tudo. Tem que respeitar e tem que respeitar o que o outro gosta, o que você gosta, mas vale tudo, né, gente? Tem que ser livre. Eu também acho, Letícia. Mas eu não sou muito fã, também, não sou muito adepta, sou mais simples, mais normal nesse quesito. É, nesse quesito eu também, porque eu gosto, não gosto muito de apanhar, não. Eu também não, não é comigo, tem gente que gosta, eu não. Vem não, vem não, hein? Então, eu queria te agradecer aí, e a gente vai estar lá no dia do lançamento da sua revista. Adoro, vai, super convidada, muito feliz de conversar com vocês hoje. O primeiro dia de coelhinha aqui, oficialmente, e a gente vai se encontrar bastante ainda por aí. São três meses nas bancas, aguardem. Beijo, beijo. Vamos comer feijoada, gata? Vamos embora, porque esse corpite aí tem que se alimentar. Bom, sou gerente aqui do hotel, e a gente organiza sempre feijoada, todos os anos, tá? E agora essa feijoada foi uma parceria com a Leblon Entretenimento, que a gente fez. E, bom, está sendo um sucesso. Graças a Deus, todo mundo gostando. Esperemos continuar essa parceria por um bom tempo aí, né? Sim, porque também vocês conseguiram atrações de qualidade e uma comida excelente. Uma chefe... Quem que é a chefe de hoje? Bom, hoje temos o Antônio... Tem dois chefes, na verdade. O Antônio e o João, né? Que a gente tem aí já há muitos anos, né? E a tradicional, a nossa feijoada é muito tradicional, já há bastante tempo, né? No hotel aqui, bem famosa, bem conhecida. Todos os sábados, não nesse formato, né? Mas, em outro formato... Estou convidada para o próximo sábado? Com certeza. Quando você vir, vou me procurar. Agora, olha só, me perguntou, o que é mais difícil? É você reunir todo mundo num salão, ou essa divisão de salões, em relação à feijoada? Gostou dessa, né? Essa... A divisão nunca é boa, é nada, né? Acho que não é o ideal. O ideal é tudo num salão, né? Na verdade, a gente abriu mais esse salão apenas como suporte para as pessoas. Às vezes as pessoas não querem... Ah, está longe do barulho, do som. E, enfim, acabaram algumas pessoas vindo para aqui, né? Mas, normalmente, é tudo num salão, né? Ano que vem, inclusive, a gente vai fazer uma feijoada muito grande no centro de convenções, né? Estamos convidados, né? É, óbvio. E aí, enfim, a partir do ano que vem já faremos no centro de convenções, já é uma feijoada bem grande mesmo. Então, olha, sucesso e continue feijoando. Obrigado, você também. Boa feijoada aí, tá? Obrigada. Tchau. E, gente, Carioca chegando até você com o que acontece na Cidade Maravilhosa. Estou aqui e estou lá. Estou aqui e estou lá. Tchau. E, gente, Carioca chegando até você com o que acontece na Cidade Maravilhosa. No meio de uma feijoada, a gente espera o quê? O povo comendo, almoçando. Imagina se eu... Eu não quero entrevistar ninguém, eu só quero ver que feijão está caro. Mas está uma maravilha, né? Depois que esse povo todo aqui, ó, almoçar e feijoar, porque eu inventei esse verbo agora, né? O feijou, você... Feijou é ela, feijou. Né? Nós todos feijoamos. Gostou, né? Luiz Vilarino, onde tem festa, onde tem evento, esse cara, ó, ele está sempre com tudo que é bom. E se está bom, ele está, né, Luiz? Muito obrigado pelo convite. Eu sou muito cavaleiresco. E aqui do meu lado está o Joao Novaes, o meu sócio do Portal. Ah, sim, o Portal está aí, a gente está cobrindo o carnaval, a festa da avenida, bombando o carnaval e hoje fechando aqui com chave de ouro, né? No Autumn Palace, na feijoada. E está amanhã, ano que vem tem mais, o cara está bombando. Carlos Eduardo, o que o futebol tem a ver com você, ó? Tudo. Tudo. Já nasci tricolor, sou apaixonado pelo futebol e pelo Fluminense em especial. E amanhã, o que está acontecendo? Um passarinho me contou que o Fluminense vai jogar contra quem? O Fluminense vai pegar o seu grande rival amanhã, aquele clube de regatas da Gávea. E queira Deus que saiamos vitoriosos amanhã, na final da Taça Guanabara. E nosso camarada, há controvérsias. Há controvérsias. Mas o importante é que haja paz dentro e fora do estádio. O importante é que as torcidas de Fluminense e Flamengo façam uma bela, um belo espetáculo, uma bela confraternização, porque o esporte é isso. É, acima de tudo, uma brincadeira saudável, uma zoação entre torcedores, entre amigos. Tenho vários amigos flamenhistas, como também sei que os flamenhistas têm vários amigos tricolores. O importante é esse espírito do carioca, da paz, prevalecer sempre. Para a gente dar o exemplo do resto do Brasil. O que o esporte sempre preserva é justamente o lado saudável das coisas. É a amizade, é a brincadeira saudável, a zoação saudável. É isso que nós estamos tentando mostrar aos torcedores em geral. Torçam na paz, com brincadeiras saudáveis, sem levar isso para o lado da violência, da agressão, da ofensa. Isso que é importante. E o esporte, as crianças que vêm aprender a jogar futebol, elas saem das comunidades e largam muitos vícios. Isso é importante. Sem dúvida. O esporte tem esse lado social, principalmente o futebol no nosso país, de conseguir transformar crianças carentes, vindas de lugares muito humildes, em pessoas de grande conhecimento, com um talento nato do futebol, e surgem aí com riquezas, vencem na vida através do esporte. Fazem sua independência financeira, conseguem criar uma família justamente a partir do futebol, do talento nato delas. E isso o futebol tem de bom, tem de melhor. Então, mais uma vez, eu reitero, insisto muito nisso. Paz, acima de tudo. Precisamos dar esse exemplo para o resto do Brasil. Para o mundo, obrigada, Carlos Eduardo. Obrigado a você pela oportunidade. Carnaval. O que é carnaval para você? Em primeiro lugar, eu queria dizer que via muito Big Brother, se dá louca lá ouvindo as... Hein? Oi? Ai? Hein? A tia adorava assistir, era um fã do Big Brother. Mas carnaval para mim, cara, carnaval significa diversidade, sabe? Onde todo mundo é igual, seria o mundo ideal, seria o modelo do mundo ideal. Onde não tem preconceito, discriminação, homem se veste de mulher, mulher se veste de homem. É... Ninguém discrimina ninguém, todo mundo se respeita, todo mundo brinca junto. Você vê o teu patrão, às vezes, por lá, brincando, te abraçando. E é diferente quando ele está na função dele, que é todo carrancudo. O carnaval te permite isso. Então, assim, acho que carnaval é o modelo, sabe, ideal do mundo, assim. Se tivesse a haver um respeito, uma tolerância para as coisas, acho que o ideal seria o carnaval. Mas, enfim, né? Pena que dura só três dias. O quarto, né? Tem que começar tudo de novo, né? É, aí começa o cotidiano e a realidade. Que vem a intolerância, o preconceito, a discriminação, o racismo, e aí... É, isso é uma coisa séria hoje, né? Chata. Muito chata. E a minha pergunta também é a seguinte, ouvi dizer que você é devoto de São Jorge? Muito. Nós somos? Muito devoto. Inclusive, dia 23 agora, de abril, no Clube Municipal, estarei fazendo a feijoada de São Jorge, que é uma feijoada onde ninguém paga para entrar, ninguém paga para comer. Eu não ganho nada com isso, graças a alguns apoiadores que me ajudam. Eu posso dizer que vou estar em cartaz no Teatro dos Quatro, a partir do dia 7 de março, de terça, quarta e quinta, às 9 horas, eu, Josi Pessoa, Hugo Moura, grande elenco. O nome do espetáculo? Oi, que é te claro? É um espetáculo que fala sobre... Oi, que é te claro? Da internet, né? Da internet, de você buscar um relacionamento virtualmente, ou seja, conta a história de uma menina linda, maravilhosa, que a Josi Pessoa faz, que é a Amanda, que está lá deprimida em casa, não aguenta mais sair para a boate e não encontrar um... Um bom partido. Um bom partido. E aí ela recorre a esse site de relacionamento e a gente discute isso, sabe? O que é bacana é o virtual, é o olho no olho, é o papo do barzinho e tal. E assim, é uma comédia para rir. Vou fazer mais uma vez um homossexual, porque já faço um nos suburbanos que também está vindo aí. Aliás, eu vejo, né? Deve estrear em abril ou maio. E aí eu estou fazendo o Danilo, que é o melhor amigo dela, né? Todo amigo de uma mulher gostosa é homossexual, entendeu? Então, se você vê do lado, entendeu? É amigo. Um passarinho me contou que você é promoter e faz um jornalista. O que mais? Conta tudo. Nessa área do jornalismo, eu trabalho como relações públicas também. E aí a gente acaba promovendo alguns eventos, eventos culturais, estou fazendo carnaval esse ano. Enfim, faço um evento todo ano, que é o Outubro Rosa, né? A gente ilumina de rosa o Cristo Redentor. E aí são várias ações que acontecem no Brasil inteiro, em Brasília, São Paulo, Copacabana, aqui no Rio, na Urca. Esse ano eu não posso ainda revelar qual vai ser a ação Outubro Rosa, mas são vários acontecimentos bacanas que vão ser desenvolvidos. Essa questão do câncer de mama, por mais que seja uma ação no mês de outubro, a gente trabalha o ano inteiro com isso, né? É um trabalho de arrecadação de cabelos, de fios de cabelo em todos os salões de beleza. Para construir peruquinhas e destinar para as mulheres do país inteiro, que estão na quimioterapia, né? Isso, inclusive, olha só, não sei se você sabe, mas eu perdi uma irmã de câncer de mama. Sabia, não sabia. É uma doença que é uma doença que ela é silenciosa e as pessoas não conhecem essa doença. Inclusive, o nome da última campanha foi Se Toca e Fala, porque é uma coisa que é muito simples, a mulher se tocar e fazer o exame de mama. E tantas descobrem isso no início que, sei lá, ficam seis meses, tratam um ano e estão curadas, estão livres daquela doença. E outras deixam para lá, não vão se cuidar, não se tocam, não vão no médico. E aí, quando descobrem, né, eu não sei se foi o caso da sua irmã, enfim. Mas é um trabalho muito bonito de conscientização mesmo, de alertar essa mulherada que tem que se tocar, tem que ir ao médico, tem que se cuidar. Olha só, me intervindo. Você já saiu como rainha de bateria, como musa? Não, não tem ninguém de campo boa. Eu estou muito velha para isso. Eu já passei nos 50. Gente, vocês acham que ela está velha? Dá um close aqui no look da pessoa. Ela está velha, gente? É, eu passei da idade e eu quebrei o tornozelo. Quebrei não, tive entorce e esse ano eu não pude fazer nada. Então eu fugi, fui para Foz do Iguaçu. Maravilha, quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Se sacode. É tão bom, bom, bom. Como é que você está, assim, da casa dela? Bom, olha, na Paula, olha que rostinho. Deixa eu tirar o óleo. Kátia, recentemente eu estive com a outra que é... Kátia. Com a Kátia. Kátia Paganó. Sai mais, por isso que eu te falei, a Kátia. Não, é isso. Não é, Paula, tem os teus projetos hoje? Então, a gente está sempre fazendo eventos, a gente está sempre sendo cogitada, chamada para prestigiar alguns amigos, como hoje essa feijoada. E eu estou fazendo um canal no YouTube, relutei bastante, assim, porque na minha cabeça, eu fiz 40 anos agora, dia 1º de fevereiro. Então, na minha cabeça, as pessoas não lembram mais, Paquita, tanto tempo, o que que eu vou falar, o que que eu vou fazer para que haja interesse das pessoas. Então, eu queria fazer um canal. Na verdade, eu fui chamada para fazer um programa numa televisão a cabo de Cabo Frio. E aí, eu peguei esse gancho e falei, vamos fazer os dois? Eu faço as matérias para vocês e jogo no meu canal. E aí, eu comecei, eu fiz um vídeo que agora faz ao vivo, live, e deu 600 pessoas de Atlanta, da Venezuela, da Argentina. Eu falei, peraí, então não é o que eu estava pensando, as pessoas querem me ouvir, querem me ver. E eu sou formada em marketing, não falo besteira, não acho legal a gente usar um meio de comunicação para falar coisas chulas, que não vai acrescentar nada. Então, eu falei, o que que eu vou fazer para que as pessoas possam falar, pô, eu quero entrar nesse canal. E eu vou falar sobre fitness, que é uma coisa que está no momento em que eu estou fora de forma, estou 15 quilos acima, emagreci 18 quilos no reality da Record, e as pessoas querem fazer o que eu faço. E como eu não sou aquela pessoa que só come coisas mirabolantes, coisas que a gente não consegue fazer em casa, eu acho que vai ser muito bom, porque eu vou fazer as receitas baratas, que as pessoas têm em casa, baratas, que não precisam ter um personal, mas eu vou colocar a minha equipe à disposição. O meu treino, eu tenho um personal maravilhoso, que é o Felipe Conte, que ele só faz treino para quem faz esses Miss alguma coisa, Miss Fitness, e bota a mulher bombada, sem uma grama de gordura, e ele vai fazer um treino para a pessoa de casa. Então, a pessoa vai entrar lá e falar, peraí, deixa eu anotar. Isso, e vai para uma academia fazer, ou então vai para a praia, ou eu vou falar para ele, vamos para a praia agora? Eu quero fazer um treino, um ar livre, que eu não tenho grana para pagar uma academia. E ele vai fazer. Então, esperem, dia 7 de abril vai começar o programa, Ana Paula Almeida é o meu canal, e eu quero ver vocês todos lá, eu quero que você vá fazer uma entrevista. Eu vou te entrevistar. Eu vou estar lá. Então, demorou. Olha, eu quero estar já junto com você. Vamos. Porque a gente vai bombar mesmo. Vamos bombar. Você leva todo mundo lá para a pandemia. Louras, quando se juntam, queridos. Já é. Já é. Lacrou. Lacrou, fechou e amarrou. Sucesso. Sucesso para o seu programa, viu? Obrigada. Para o seu público, obrigada pelo carinho. Um beijo no coração de todo mundo. Os anos passam, mas o importante é o que está dentro da gente. E eu quero muito bem, não só o seu público, mas o meu. Então, beijo. Fiquem com Deus. Vamos curtir a feijoada, né? Vamos que vamos. Fica com a gente. Não estamos de dieta ainda. Ah, é ruim, hein? Bem, quando se fala de festa, se fala em música, lembra-se um nome chamado Carmen Pompeu. Pois é, gente. É ela que está aqui hoje em carne e osso. Você acha? Acho. Só você, Cida. Só você, querida. Me conta aqui. Você está linda, hein? Ai, obrigada. Para variar, né? Espetacular. Como sempre. Me conta aqui uma coisinha. Planos de show, espetáculo. Olha só, não é que seja segredo, né? Mas assim, a gente gosta de primeiro planejar as coisas com calma, né? Para ter certeza do que o projeto vai acontecer, como a gente está planejando, né? Fazer direitinho. Mas tem alguma coisa, assim, bem bacana em vista. Para ir sendo até junho, mais ou menos, vai rolar. No forninho, né? Está no forninho. Com certeza você vai estar lá, né? Com certeza. Com certeza. E eu acho que vai ser legal. Acho que o público vai gostar. Carmen, o que é mais difícil para você? Cantar de uma maneira intimista, né? Ou cantar para um público maior? Olha, não é que seja difícil. Existe sempre que a gente fala em inglês, é butterflies in the stomach, né? Que você fica assim. Não é que... Dá uma ansiedade, né? Porque eu acho que o artista que não tem um pouco de tensão antes de entrar no palco, seja num palco com um público maior ou menor, está lá, né? Não adianta. Mas como a gente gosta muito do que faz, eu acho que não tem muita diferença, não. Mas eu acredito que com um público grande, assim, deve dar um... Butterflies, assim, as borboletas no estômago devem ficar mais agitadinhas mesmo. Acredito que sim. Olha que coisa mais linda! Mas, gente, mas cheia de graça, gente, este surge é uma nova garota de Ipanema, Ludmilla. Que espetáculo, hein? Obrigada, obrigada. E além de ser bonita, que dizem, ah, porque as louras são inteligentíssimas. Ela é uma das organizadoras aqui dessa feijoada que está sendo um sucesso. Conta para a gente a ideia de fazer aqui, no Otton. É, na verdade, o Otton, por ser aqui em Copacabana, dentro do período do Carnaval, eu estou trazendo muitos convidados fora do Rio de Janeiro. Então, eu tenho muitos convidados de Brasília, de Salvador e de São Paulo. Que depois vai todo mundo para a Sapucaí. Então, eu estou fazendo uma pré, resolvi organizar essa feijoada para trazer os meus convidados fora do Rio, para a gente comer, ouvir uma boa música, para depois ir para o Carnaval. Música Bom, eu trouxe aqui para a Thalita esse Carnaval para ela não perder o... Patrick. Patrick. Bem, Thalita, hoje a gente está aqui encerrando o Carnaval, né? E você gosta de Carnaval? Eu amo o Carnaval. A gente curtiu todos os dias da folia e eu acho que nada melhor como encerrar o Carnaval com uma feijoada como essa, né? Sim. E planos? Você tem algum plano de algum espetáculo, alguma coisa? É, eu estou seguindo agora com a minha carreira de jornalista, né? Estou lá na Rede TV, então todos os dias, 7 e 15, no Rede TV News. Então, assim, a carreira de atriz eu deixei um pouquinho de lado porque eu resolvi focar mesmo na minha carreira de jornalista. Hummm... Achei ótimo. Achei ótimo. Então, sucesso para você. E vamos feijoar. Com certeza isso aí. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. E aí, ó. Três pequenos pratos. Quatro é muito. E se três é tudo, a gente vai invadindo. Carnaval, como é que está? Carnaval está ótimo. A perninha está boa. Está boa, a perninha está boa. Ah, está tudo bem. Esse casal é 20 mesmo, né? E aí, vamos ver, vamos comer essa feijoadinha das campeãs aí, né? Dizem que é a melhor do Rio de Janeiro aí, das campeãs. E ver essa galera bonita aqui no Otton, né? Bom te rever novamente. Essa é a galera bonita. Não, eu não desfilei, eu fugi. Fui para Foz do Iguaçu, só voltei. Não tem, sim. Vem só para as campeãs, né, Danadinha? É bom também. É o melhor do Carnaval, as campeãs. São as feijoadas. Já nós pulamos. Pularam aonde? Sapucaí, todos os dias. Nós achamos que não passa a Sapucaí. Dessa vez, nós decidimos ficar no Rio de Janeiro. Então, a gente foi um dia em cada camarote, assim, ver como é que estava o clima. E todos estavam fenomenal, muito bom, né? Até cansado. Ah, que peninha, que peninha. Ah, o Carnaval acabou, né? Quarta-feira de cinzas também já acabou. E agora, 2017, entrando a todo vapor. Gente carioca, para vocês. É contigo, Resquia. É contigo, Resquia. É contigo, Resquia.